Minha pergunta é, quem toma vacina tem que continuar usando a máscara? A vacina é uma das ajudas que nós temos para evitar a doença Covid-19. Outras são, distanciamento social, evitar aglomeração, máscara, lavar as mãos com constância. Então o uso da máscara até segunda ordem vai continuar, com vacina ou paciente imunizado pela própria doença. Esclarecimentos preciosos, né? E você, também tem dúvidas sobre a vacina? Então mande um vídeo com a sua pergunta para o nosso número. Ele é o 11-998-7777.